E olha só, a Jéssica Tabas vai falar pra gente agora sobre a expectativa de negócios para essa festa que é Expo Arassatuba 2018, que movimenta a região e mexe principalmente com o setor animal. A expectativa de negócios para essa festa é grande, muito empenho, muitos investimentos que prometem chamar a atenção dos produtores de toda a região. E a agropecuária Chin Chinelo não poderia ficar de fora dessa. Participante do evento há vários anos trouxe novidades para essa festa. Chinelo, diz pra gente um pouquinho do que o pessoal vai conferir nessa feira. Olha, aqueles que nos visitarem terão a oportunidade de conhecer o melhor da raça. Nós temos trabalhado incansavelmente para melhorar nossa genética. Se vocês puderem observar, vocês vão ver que está muito diferente o nosso gado, do anos anteriores para esse ano. Então, melhoramos muito a genética. E é isso que a gente aproveita para convidar todos aqueles que ainda não veio na exposição, que venham nos fazer uma visita para conhecer o melhor do Chinelo Senepol. E esse investimento vale realmente a pena, né, Chinelo? Vale a pena porque você ganha. Quando você compra, adquire um touro Senepol, você ganha de cara 30% no negócio. Por quê? Porque você abate um bezerro, uma novilha aí, de 17 arroba com 24 meses, o que você não faria em outras raças. Então, você ganha na precocidade, na docilidade, sem contar a adaptação fácil do Senepol para a nossa região, tendo em vista que ele é um gado oriundo do Caribe. Então, assim, nós queremos, num curto espaço de tempo, vermelhar toda a nossa região noroeste aqui com o gado Senepol. Bom, e os animais da Chin Chinelo ficaram expostos aqui na feira? Até domingo. Quem não fez a visita pode vir. Não vão se arrepender, porque aqui está o melhor da pecuária brasileira. Chin Chinelo Senepol. Obrigada pela participação. Jéssica Tábuas, de Arassatuba.